eu acabei de receber um pedido aqui ó direto da importadora Fence e nesse vídeo eu vou abrir vou mostrar tudo que eu consegui comprar e é claro vou revelar o contato para você poder comprar também lembrando isso daqui é uma oportunidade para você fazer uma renda extra comprar no atacado e poder vender no Mercado Livre vender na Shopee no Amazon vender no seu Instagram vender pelo seu Facebook e é claro abastecer a sua loja também então sem mais enrolação eu vou abrir essa caixa e vou mostrar tudo que eu consegui comprar para vocês mas como tá sempre chegando gente aqui na loja eu vou abrir essa caixa lá em cima no meu escritório lá a gente não vai ter interrupção e eu vou conseguir mostrar tudo que eu comprei para vocês então vamos lá e olha o que acabou de chegar eu vou mostrar aqui para mim o pedido com dois mil reais de eletrônicos da importadora Fence lembrando são eletrônicos linha Premium de qualidade um ano de garantia Pois é como que faz para poder comprar com esse importador que aqui você consegue comprar sem atravessadores sem intermediários direto o pedido da fonte eu vou mostrar tudo que veio nessa caixa já peço você que deixa o dedo no like aí dá uma pausa no vídeo comente em qual cidade você está assistindo pois isso ajuda muito nosso canal alcançar novas pessoas empreendedores pessoas que querem ganhar dinheiro sem enrolação você já deixou seu like então embora vamos abrir essa caixa mostrar tudo que veio lembrando aqui tem dois mil reais de eletrônicos Moisés porque você comprou logo dois mil reais de eletrônico porque esse é o valor mínimo para você poder comprar com esse importador ó eu vou botar aqui a caixa aqui no cantinho e vou começar a tirar tudo que eu comprei para você ver se vale a pena lembrando esse importador só trabalha com produtos de extrema qualidade linha premium só com produtos originais e produtos que os seus clientes vão notar muita diferença ó olha só esse fone de ouvido olha a embalagem a embalagem de metal embalagem que chama atenção de qualquer pessoa só que é um fone de ouvido ó parece que você tá abrindo um iPhone eles só trabalham com produtos assim galera ó embalagem de metal olha só outra embalagem aqui ó parece um presente olha que luxo e aí abrindo você tem o fone de ouvido da Fence olha aí ó fone de ouvido da Fence todos os produtos são homologados um ano de garantia e é produto que você não encontra em qualquer esquina então é sim um produto que vale a pena você comprar apesar de ter né um valor mínimo de dois mil reais você vai estar comprando direto com a Fence pois é como que funciona se eu quiser virar distribuidor aqui na minha cidade da Fence eu vendei em atacado você faz contato com eles que eles negociam o valor e aí ó aqui ó a embalagem cara você já percebe que é produto de qualidade isso aqui ó é o carregador uma fonte para cabo tipo-c né tipo-c versus iOS para carregar iPhone ó de 25 watts olha aqui ó eu vou botar tudo aqui na mesa só que cara é um cabo USB mas olha a embalagem é de metal embalagem de metal vocês perceberam a qualidade eu vou colocar tudo que veio aqui para vocês verem dois mil reais aqui dentro o pedido mínimo deles é dois mil reais dez peças de cada produto só que ele falou Moisés quem vier pelo seu canal e falar que a primeira compra eu vou autorizar a primeira compra deles eles poderem comprar um produto de cada para poder conhecer a marca porque a Fence ela garante que são produtos de qualidade e olha só esse cabo USB da Fence cara olha fala sério olha essa embalagem eu vou fazer um take para mostrar melhor embalagem para vocês ó embalagem de qualidade para você poder vender tem muito produto eu vou colocar tudo aqui primeiro ó tá vendo muito produto vou colocar tudo aqui primeiro olha essa caixa de som essa caixa de som aqui ela é a prova d'água olha só tem aí né o ipx7 level toca até 12 horas de música eu já fiz vídeo vídeo dessa caixa aqui ó lá no instagram e bombou na época porque jogamos água nela e aí olha só a propaganda dela aqui já mostra ó a Fence também tem fone de lapela sem fio e olha aqui ó e olha aqui ó a ex ou acho que é assim que se pronuncia também é produtos né que a Fence vende produtos homologado olha só que luxo e olha essa fonte cara tudo da Fence e luxo o cara deu para comprar muita coisa com dois mil reais considerando né que são produtos de altíssima qualidade consegui comprar bastante coisa são produtos que você não vai ver a sua concorrência vender é a melhor frase que eu posso falar são produtos que você não vai encontrar qualquer lojinha vendendo isso é muito bom porque você pode colocar o seu preço sem sem ter que brigar com a concorrência o cara olha essa fonte aqui velho olha o peso dessa fonte queria tá com a balança que 65 watts caramba olha só galera produto homologado tem um selo Zinho aqui atrás vou aproximar aqui para mostrar vocês ó uma entrada USB ou tá tipo C e olha que bacana um suporte para você colocar o seu celular olha o desenho aqui atrás do carro para usar o seu celular como GPS cara deu bastante coisa né cara olha outro suporte aqui ó esse aqui é um suporte magnético para você carregar o seu celular ó enquanto você vai estar aí dirigindo a deixar o seu celular carregando ainda tem bastante coisa aqui ó e olha esse outra essa outra fonte luxo cabo USB o bacana é que as coisas da face tem um ano de garantia e é selo da Anatel olha aí ó selo da Anatel tudo mais é que top a embalagem ó me fala se você encontra uma embalagem dessa daqui em qualquer lugar embalagem toda de metal isso aqui ó é apenas um fone de ouvido type-c você abre ó tem parece que você tá abrindo um iPhone de tanto que eles trabalharam no design da embalagem imagina a pessoa ganhar um fone de ouvido e e perceber essa embalagem aqui só vai se sentir mais feliz e olha só eu vou abrir aqui algum algumas coisas só para mostrar para vocês a embalagem o produto também nesse ó ainda tem mais coisas aqui né tem um fone de ouvido wireless sem fio tem ó tá vendo tem bastante coisa aqui vamos lá agora caixa tá pura deixa eu mostrar aqui tudo que compramos e isso foi tudo que eu consegui comprar com dois mil reais tô muito feliz por ter feito essa compra olha aqui galera olha como que é a embalagem ó aqui eu tirei para vocês verem como que é tá vendo o cabinho ele vem aí nessa caixinha aqui aí você ainda tem uma embalagem vinha de prático da face e olha só parece que você tá né abrindo algo sofisticado né de presença então é eletrônico para quem quer ter cliente exigente e conseguir comprar tudo isso que vocês estão vendo aqui ó olha as fontes comprei uma duas três quatro cinco seis sete fontes comprei né é fone de ouvido wireless comprei um dois três quatro modelos comprei uma caixa de som acho que se botar isso aqui também o que isso aqui também é um fone wireless bluetooth olha só da exo é a fence representa exo aqui no brasil produtos também de altíssima qualidade ó fone de ouvido olha o design desse fone cara e tem esse fone também né de lapela wireless é o bacana é que os produtos olha só eu mostrei esse cabo aqui já olha 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 esse cabo vendo que luxo produto da face é tudo que a face trabalha é produto de altíssima qualidade produto para você vender no shopping em loja né onde você tem aquele cliente você tem aquele cliente exigente aquele cliente que pede qualidade aquele cliente que não quer saber de preço que quer produto de qualidade então com esse tipo de cliente né o produto certo para ele é os produtos da face produto com design sofisticado é produtos que você não vai encontrar em qualquer esquina olha aí ó vendo que luxo olha o fone olha aí ó tá então não tem segredo eu vou deixar o contato whatsapp instagram na descrição desse vídeo lembrando que o pedido mínimo para você você está comprando direto com a face é de dois mil reais pois é esse e como que eu faço ó você tem que pegar no mínimo 10 peças por modelo de produto exemplo ou mas é eu quero comprar cabo usb no meu pedido de dois mil reais tem que ter no mínimo 10 cabo usb do modelo que você escolher a mas é eu quero comprar um esse fone aí tem que ter no mínimo 10 fone desse daqui com exceção se o produto ultrapassar o valor de 85 reais aí você pode escolher uma peça só e colocar dentro do seu pedido né que vai tá aí completando o valor de dois mil reais nossa moisés mas poxa eu queria fazer um pedido para testar e não queria ter que pegar 10 de cada unidade não você me ajuda sim eu dei uma chorada com o gerente de vendas da face ele falou moisés é a pessoa que vier comprar se for do seu canal nem seguidor seu eu vou quebrar o galho dele sendo a primeira compra e ele respeitando o valor mínimo de dois mil reais ele vai poder variar os produtos até completar dois mil reais e isso para poder conhecer daí a partir da sua segunda compra né ela respeite aí 10 produtos por modelo então esse é o vídeo lembrando eu vou deixar um outro vídeo antigo que eu fiz para frente alguns meses atrás para você poder conhecer a estrutura da empresa as homologações são mais de 8 homologações mostrar para você que é importante são as certificações da Anatel isso eu não poderia fazer esse vídeo esquecendo de mostrar isso para vocês ó são uma duas três quatro quatro cinco seis sete oito e eu vou deixar esse vídeo na descrição vou deixar o WhatsApp vou deixar o Instagram tudo que você precisa saber só você ir lá na descrição do vídeo anotar e começar a comprar ó eu vou ficando por aqui ó olha como a mesa tá sortida de produtos tá vendo ó quantos produtos tá aí na mesa eu vou por aqui um beijo maravilhoso para vocês até o próximo vídeo